Nós somos ambulantes, viemos aqui para batalhar, para ganhar o ponto de cada dia e o pessoal aí não deixa nenhum aqui, os ambulantes tudinho, o prefeito nem ninguém fica com uma mão de segurança querendo prender a mercurilha da gente. Peço que a gente aqui são os trabalhadores e aqui dizem que o carnaval é do povo, mas o prefeito está dizendo, como é que é do povo? Está privado, fechado aí, não é do povo, é privado. Proibiram de vocês entrarem? Proibido dos trabalhadores entrarem, que a gente está afim de trabalhar aí, mas só que está aí, está aí, tudo atrapalha, a gente está tudo aqui fora, tudo recolhido aqui, não pode um negócio desse. E eles alegam o que? O que eles alegam, a gente chegou aqui e já estava, essa esgrada aí no meio, é sem a gente poder entrar. Na verdade, eles não chegam e dizem nada, eles só chegam e dizem que não podem. Eles tratam da gente, tiram tudo aí da gente e a gente fica aqui a olhada. A gente vem para trabalhar e não pode. A gente pergunta o porquê e eles dizem que não, não podem. O investimento, assim, não o valor total, mas por cima, qual foi o investimento de vocês? O meu foi lá de 500 reais. A caixa aqui eu investi 800 e pouco de mercadoria. Eu investi 3 mil nessa caixa e noutra mercadoria que está em casa, naqueles confeitos. Como é que eu vou pagar? Uma caixinha dessa, com uma caixinha dessa a gente não pode entrar lá, não pode entrar lá para dentro. Então eles botam a gente para lá, desse lado de cá, do cocheiro. Aqui está parecendo um cocheiro, para botar um bocado de boi desse lado de cá. E lá é só eles vendendo, a gente não pode vender. Banquinha de confeitos não posso entrar, porque eu acho que uma banquinha de confeitos tem nada a ver com bebida, né? A gente não vender hoje, como é que a gente vai pagar? É, não tem como, porque eles não querem que a gente entre para vender lá dentro. E se não entrar, o que vocês pretendem fazer? Pensando em invadir a festa. Pipoca ali, a coisa mais linda ali, a máquina de pipoca, o gerador gasto em gasolina. Por que eles não podem entrar? Queria saber o porquê que eles não podem entrar. Só um instantinho, senhora. Vamos sim, porque a gente quer ganhar dinheiro. Por que eles não podem entrar? Desculpa! Que coisa era feita aqui, ó! É isso que está ficando difícil, né? Óp! Áá! É a gente downtown deicked sehrarf! Queremos trabalhar! Nós queremos trabalhar! Eu vim ganhar um dinheirinho extra aqui, assim, do carnaval, porque em Natal é liberado, é o público, aí a gente tava vendendo do outro lado, um isopor pequeno, viemos de lá pra cá, porque disseram que a abertura era aqui, aí agora a gente chega e barraram, porque só entraram os que invadiram, e agora? Como é que fica, né? Vocês vão entrar? Vamos, se os outros não entrou, porque nós não podemos entrar. Não tem garrafa! 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 Eu tô com o ordenador! Pode filmar! O refeição é o negado! Ô vergonha! Ô vergonha! Vergonha é porra nenhuma, né? Eu me senti infeliz, porque eu vou vender e vou cagar, né? Tá satisfeito agora de tá vendendo? Agora tá certo, né? Conseguiu, né? Conseguiu, né? Conseguiu, né? Conseguiu, né? Graças a Deus e a vocês também, né? Que deram o maior apoio! Depois da nossa reportagem, os ambulantes conseguiram entrar à força, mas conseguiram entrar. É de Neuza Carlos para o Via Certa Natal! Tchau!